Olá, muito bom dia, bom dia a todos. É mais difícil para mim porque são seis da manhã aqui no Brasil, mas para vocês já é dez da manhã, já tomaram um pequeno almoço e tudo, ainda estou com a barriga vazia. Eu preparei uma comunicação com muito carinho para vocês, espero que gostem. Eu vou partilhar aqui o meu ecrã. E nós vamos falar sobre a igualdade e como vocês vão ver, nós temos vários aspectos diferentes na igualdade. E eu vou falar em particular de dois aspectos importantes acerca da igualdade. Mas antes nós temos que distinguir os tipos de estudo que estão aqui envolvidos. Quando nós, na realidade, estudamos um assunto qualquer, precisamos ter a noção da diferença entre questões empíricas e questões conceptuais. E é isto que nós temos que começar a esclarecer aqui. Todos vocês estudaram já na escola matemática e estudaram também história, física, biologia. Talvez vocês não se tenham a perceber exatamente, mas a matemática é um estudo muito diferente da física, da biologia e da história. E é diferente porquê? Porque estas duas últimas disciplinas são empíricas, ao contrário da matemática. Esta diferença talvez não se note muito para quem está a aprender, como é o vosso caso, quando anda numa escola, com um professor ou a ler um manual. Mas a diferença é mais nítida se vocês se perguntarem como sabem os seres humanos aquelas coisas que vocês aprendem com os professores. Quase tudo o que vocês aprendem é por via da autoridade do professor e dos manuais escolares, porque alguém vos diz qualquer coisa, vocês leem uma coisa qualquer e ficam informados. Mas como é evidente, o conhecimento humano não pode ser todo uma questão de um livro ou um professor fazer certas afirmações que nós aceitamos. Algures na cadeia do conhecimento, alguém tem de saber coisas mais diretamente. Não pode ser tudo só uma questão de uma pessoa dizer a outra pessoa. É aqui que vocês conseguem ver a diferença entre estudos empíricos e estudos conceptuais. Se vocês quiserem descobrir uma coisa que ainda ninguém sabe, como é que vocês vão fazer? Se quiserem descobrir uma coisa nova, como é que vocês fazem? Agora, evidentemente, não é uma questão de ouvir um professor nem de ler um livro. Agora, e é nessa situação que faz uma grande diferença se aquilo que vocês querem descobrir é uma questão empírica ou se, pelo contrário, é uma questão conceptual. Pensem num problema qualquer da matemática que esteja por descobrir, como é o caso da conjetura de Goldbach. Eu não vos posso mostrar o próprio Goldbach, nós não temos nenhuma representação do Christian Goldbach, mas temos aqui do Euler, que foi um matemático muito importante e que, na verdade, foi a pessoa que acabou por formular com mais rigor aquilo que nós nos conhecemos como conjetura de Goldbach, que é uma conjetura que o Goldbach escreveu numa carta a Euler. E a conjetura é apenas a ideia de que qualquer número inteiro par maior do que 2 é a soma de dois números primos. Isto é o que nós conhecemos como a conjetura de Goldbach. Isto é uma conjetura porque, em matemática, nós só chamamos axioma ou teorema quando nós sabemos que as coisas são verdadeiras. Quando não sabemos que é verdadeiro, nós dizemos que é uma conjetura, é uma hipótese, é algo que ainda não se sabe se é verdadeiro ou falso. Ora bem, como é que vocês vão fazer para tentar descobrir se esta conjetura é verdadeira ou falsa? Agora, não é uma questão de ir ler nos livros, porque ninguém sabe se a conjetura é verdadeira ou falsa, e claro, também não é uma questão de perguntar a um professor, porque os professores também não sabem. Vocês agora vão ter de investigar. Mas agora, que tipo de investigação é que vocês vão fazer? Não se trata de fazer observações com microscópios, com telescópios, ou com quaisquer outros equipamentos laboratoriais. Também não se trata de consultar documentos históricos, como nós fazemos na história. Não é igualmente uma questão de fazer um inquérito, por exemplo, a milhares de pessoas em vários países. E também não é uma questão de enviar uma sonda para um planeta, ou uma sonda para o fundo dos oceanos. Também não é uma questão de fazer um trabalho de campo, viajando, por exemplo, para a savana africana, em busca da resposta. O que é que vocês fazem, então? Bom, limitam-se a pensar. A matemática é uma área de estudos conceptuais neste sentido, não é uma área de estudos empíricos. É uma coisa que se faz apenas pelo pensamento. É claro que nós usamos papel e lápis, também usamos computadores para ajudar a fazer os cálculos, mas a matemática, sobretudo a matemática que vocês conhecem, a matemática comum, não é uma área de estudos empíricos. E por isso contrasta com a história, com a física, com a biologia, tal como com a sociologia e muitas outras áreas. Em todos estes últimos casos trata-se de estudos empíricos, porque se trata de fazer inquéritos, ou fazer experiências num laboratório, ou fazer observações usando instrumentos, ou consultar documentos antigos, documentos históricos antigos. Estes estudos são todos empíricos e não conceptuais. Agora, é importante compreender que todos os estudos empíricos incluem alguns aspectos conceptuais. E vocês já sabem disso, porque na física, o que vocês aprendem na escola, a física tem partes muito matemáticas. Ou seja, em algumas áreas da física, vocês usam muita matemática para estabelecer resultados, ou para fazer previsões. Portanto, não pensem que os estudos conceptuais e os estudos empíricos são mais ou menos como galáxias opostas, que nunca se encontram. Pelo contrário, o conhecimento humano é quase todo o resultado da interação entre os estudos empíricos e os estudos conceptuais. Mas é importante compreender a diferença entre o conceptual e o empírico, porque, quando abordamos um tema qualquer, iremos encontrar estes dois aspectos que exigem tipos diferentes de investigação. Da mesma maneira que vocês não conseguem descobrir por meios empíricos se a conjetura de Golbach é verdadeira, também não conseguem descobrir por meios puramente conceptuais se uma sociedade é igualitária ou não. Antes de prosseguirmos, é importante desfazer já um equívoco que diz respeito à diferença entre o estudo empírico, científico das coisas e a mera experiência cotidiana. Para compreenderem o que está aqui em questão, imaginem que estão a falar com um colega que declara, preto no branco, que os ciganos são todos os ladrões. Vocês ficam muito surpreendidos com a ideia e perguntam-lhe como é que ele sabe disso. E ele diz que todos os ciganos que conhecem são ladrões e já estiveram presos. Muito bem, vocês perguntam-lhe então quantos ciganos conhece ele? E ele diz que conhece cinco. Bom, uma vez que em Portugal há cerca de 37 mil ciganos, a experiência pessoal do vosso colega é simplesmente irrelevante estatisticamente. É isto que significa dizer que a experiência cotidiana, com base naquilo que nós lemos nos jornais, com base naquilo que nós vemos na televisão, com base naquilo que nós vemos quando andamos na rua, a experiência cotidiana é simplesmente irrelevante na maior parte dos casos. Eis outro exemplo. Uma pessoa saudável foi vacinada e depois morreu. Isto parece diretamente relevante para saber se as vacinas são seguras, mas não é. Não é relevante porque é apenas um caso. É preciso olhar para os milhões de casos de pessoas que foram vacinadas e precisamos de fazer um estudo estatístico. Sem isso, os casos isolados não dizem mais do que uma banalidade. E a banalidade é esta. As vacinas envolvem riscos. Isto é banal porque há riscos em tudo, entendem? Há pessoas que morrem a comer peixe frito porque se engasgaram. Nos Estados Unidos, falando agora mais seriamente, morrem todos os anos cerca de 4 mil pessoas por afogamento. Vocês querem então proibir as pessoas de ir para a praia, tomar banho na praia e nos rios? O ponto crucial aqui é que há riscos em tudo. A questão é pesar cuidadosamente os riscos e os benefícios. Não há soluções mágicas para a vida humana. É uma questão de tentar fazer o melhor que se consegue e o melhor que se consegue não será perfeito e sem riscos e sem aspectos negativos. Muito bem, voltemos então ao nosso tema que é a diferença entre questões conceptuais e questões empíricas. Como vocês viram, é crucial não confundir a observação cotidiana, a sistemática com a observação científica, que é cuidadosa e sistemática. Quando nós falamos em estudos empíricos, não estamos a falar dessa observação cotidiana que não serve para fazer história, nem física, nem biologia, nem praticamente coisa alguma, exceto coisas muito banais como saber se está no veiro e saber qual é a rua que vai dar à praia. É inadequado discutir questões sociais, políticas e éticas com base exclusivamente na experiência cotidiana que resulta de ler os jornais, de ver a televisão e de ler coisas na internet e de observar a vida que passa. Vimos também que, e muito brevemente, claro que é importante sublinhar que qualquer questão empírica acaba por envolver questões conceptuais. No mínimo porque nós precisamos de deduzir umas coisas das outras, ou seja, precisamos de raciocinar dedutivamente. E acontece que o raciocínio dedutivo, que nós usamos na matemática e que vocês conhecem da matemática, é conceptual, não é empírico, ao contrário do que acontece no raciocínio indutivo. Mas as questões empíricas incluem outros aspectos conceptuais, além desta necessidade que nós temos de raciocinar e raciocinar dedutivamente é uma coisa conceptual, mas além disso, as questões empíricas incluem um segundo aspecto conceptual além do próprio raciocínio dedutivo. É que incluem também a necessidade de nós definirmos cuidadosamente os nossos termos. E isto diz respeito à compreensão dos conceitos centrais que nós vamos usar no nosso estudo empírico. Ora, a clarificação ou a definição dos conceitos centrais que nós vamos usar nos nossos estudos empíricos tem muitas vezes uma forte componente conceptual. Por exemplo, para determinar se uma sociedade é mais ou menos igualitária do que outra, nós precisamos de fazer estudos empíricos com inquéritos que incluem, por exemplo, inquéritos e estatísticas. Mas se não tivermos anteriormente uma definição do que entendemos por sociedade igualitária, nós não vamos saber se uma sociedade é ou não igualitária por mais dados empíricos que tenhamos. Entendeu? E é aqui que entra a filosofia. A filosofia não é um estudo empírico. É um estudo conceptual. A filosofia é a mais parecida à matemática que vocês já conhecem do que à física ou à história porque a matemática é uma área de estudos conceptuais e não empíricos. Isto não significa que em filosofia as questões empíricas sejam irrelevantes. Elas são muitíssimo relevantes e entram crucialmente, e como nós veremos, nas nossas deliberações e considerações filosóficas. Mas a filosofia não é uma área de estudos empíricos porque não são os filósofos que vão fazer os estudos empíricos, as estatísticas, os inquéritos, as observações, consultar os documentos históricos, etc. Mas os filósofos usam muitas vezes, e quanto mais usarem melhor, esses estudos empíricos que os seus colegas fazem. Eis um exemplo muito simples e que esclarece este aspecto da filosofia. Considerem este raciocínio filosófico. Se os animais não humanos, como os porcos e as vacas, sentem dor, então é imoral maltratá-los. Ora, eles realmente sentem dor, logo é imoral maltratá-los. Este raciocínio filosófico é filosófico porquê? Bom, porque depende crucialmente da primeira afirmação. E a primeira afirmação não é empírica. Vocês não conseguem descobrir por um mês empírico se aquela afirmação, a afirmação número um, se ela é verdadeira ou não. A única coisa que vocês conseguem fazer é tentar provar que a afirmação número um é verdadeira, usando várias considerações filosóficas sobre aquilo que é moral ou é imoral fazer, e sobre qual é a importância do sofrimento. Mas não é uma afirmação que se consiga provar empiricamente, é só uma afirmação conceptual. E, uma vez que também não é uma afirmação matemática, é uma afirmação filosófica. Ora, isto contrasta com a segunda afirmação. Se vocês olharem em contenção, a segunda afirmação na segunda afirmação, as coisas são completamente ao contrário. Vocês não conseguem descobrir, sentados numa cadeira, por meios puramente conceituais, se os animais sentem dor ou não. E a observação cotidiana também não é adequada. A única maneira de saber se os animais não humanos, como os porcos e as vacas, sentem dor, é estudar a biologia e a fisiologia desses animais. É empiricamente, cientificamente, que sabemos que esses animais não humanos sentem dor, tal como os animais humanos. Ora, como vocês veem, também neste exemplo, nós temos esta combinação de aspectos conceptuais com aspectos empíricos, porque tem a premissa, tem uma premissa conceptual e depois tem a segunda premissa empírica. E essa combinação é que nos permite chegar à conclusão moral sobre o tratamento que damos aos animais não humanos. e é assim que são quase todas as questões morais, sociais e políticas. Elas vão envolver aspectos empíricos, que por isso não são filosóficos, mas também envolvem aspectos filosóficos. E é desses aspectos filosóficos que eu vou falar, porque a filosofia é a minha área. Foi importante nós fazermos este preâmbulo, este esclarecimento, para vocês compreenderem que eu não vou dizer se a sociedade portuguesa é igualitária ou não, ou se é mais ou menos igualitária do que outras sociedades. Isso é o género do trabalho empírico que fazem os sociólogos e não os filósofos. O que nós vamos fazer aqui é esclarecer vários aspectos conceptuais importantes relacionados com o próprio conceito de igualdade. Afinal de contas, o que é que é isso da igualdade? O que é que nós temos em mente quando falamos de igualdade em termos sociais ou em termos políticos? Se pensarem um bocadinho, compreendem que um aspecto curioso dos conceitos mais fundamentais, sejam os quais forem, é que são conceitos muito difíceis de compreender, são conceitos muito difíceis de explicar ou de definir ou de especificar. Os conceitos mais fundamentais são aqueles conceitos que nós usamos para fazer outras coisas. E é precisamente porque esses conceitos são usados para fazer outras coisas e porque eles são muito básicos que são terrivelmente difíceis de compreender bem. Eles são um pouco vagos, há diferentes maneiras de compreendê-los e diferentes pessoas têm diferentes coisas em mente quando usam as mesmas palavras. Vejamos um exemplo. Não custa nada definir com todo o rigor o conceito de número par e também não custa definir o conceito de número primo, nem de número racional, nem de número inteiro. Todos esses conceitos se definem com todo o rigor em matemática e vocês aprenderam a fazer isso. Obviamente, leram as definições destes conceitos quando estudar matemática. Um número par, por exemplo, é simplesmente todo o número inteiro que ao ser dividido por dois dá outro número inteiro. E podemos também definir o conceito de número inteiro. Mas pensem bem, mas como é que nós agora vamos definir o conceito de número propriamente dito? Eu sei que muitos alunos do secundário pensam que os números são apenas os riscos, os traços que nós escrevemos no papel ou que pomos no quadro da escola, mas isso não são os números, isso são apenas as designações que nós usamos para falar dos números. O que são os números exatamente? Este é um exemplo de um conceito muito difícil de compreender com rigor e clareza, precisamente porque é um conceito muito básico que nós usamos para fazer, para definir vários outros conceitos. Uma vez que nós usamos o conceito do número para esclarecer vários outros conceitos, agora faltam-nos outros conceitos ainda mais básicos do que o conceito do número para tentar esclarecer o conceito do número. Estão a ver? Este é apenas um exemplo que mostra uma dificuldade filosófica importante com muitos conceitos básicos. E a mesma coisa acontece com a igualdade. Quando nós temos estas dificuldades com conceitos, por serem conceitos muito básicos e difíceis de definir, é por vezes razoável estipular aquilo que se chama por vezes uma definição operativa, ou seja, nós vamos usar uma noção operativa, ou seja, vamos dizer que entendemos por x isto, isto e isto, que há uma coisa que funciona na prática e que é esclarecedor, ainda que nós estejamos captando tudo aquilo que nós desejamos. Por exemplo, nós podemos definir artificiosamente a igualdade social como igualdade económica. Se nós fizermos isto, torna-se muito mais fácil dizer se a sociedade portuguesa é mais ou menos igualitária do que a média europeia, por exemplo. Porquê? Bom, porque agora é só uma questão de ver as estatísticas dos rendimentos das pessoas e ver qual é a porcentagem de pessoas mais pobres, qual é a porcentagem de pessoas mais ricas, qual é a porcentagem de pessoas que estão ao meio caminho e qual é a distância que existe entre todas elas. Podemos agora fazer vários trabalhos matemáticos com esses dados, usar diferentes métricas para obter ainda mais dados estatísticos, mas é preciso não esquecer que não estamos a falar de outra coisa, exceto aqui que começámos por definir algo artificiosamente. Estamos a falar apenas da igualdade económica e não da igualdade no sentido mais global e na verdade estamos apenas a falar de um certo tipo de igualdade económica. Isto também é um pequeno pormenor que eu vou fazer só um pequeno discurso só para vocês entenderem. Por que a razão é que estamos apenas a falar de um certo tipo de igualdade económica? No exemplo que eu dei. Bom, porque estamos a falar apenas nos rendimentos das pessoas. Agora, vocês pensem em duas sociedades A e B. Na primeira sociedade as pessoas mais ricas ganham 6 mil euros por mês e as mais pobres ganham mil euros por mês. Na segunda sociedade, na sociedade B, as pessoas mais ricas ganham 4 mil euros por mês e as mais pobres 2 mil. Quando vocês olham só para estes dois números, bom, poderiam querer concluir imediatamente que a sociedade B é mais igualitária porque há uma menor distância entre as pessoas mais pobres e as pessoas mais ricas. Só que isto seria um erro. A sociedade B só é mais igualitária exclusivamente quanto aos rendimentos mensais das pessoas. Só que isto não é a medida da riqueza total real das pessoas. Imaginem que na sociedade A que quanto a rendimentos é menos igualitária, as pessoas mais pobres têm muitíssimos mais bens sociais gratuitos pagos pelas pessoas mais ricas. Na sociedade A as pessoas têm por exemplo instalações gratuitas onde podem passar um mês de férias na praia todos os anos gratuitamente e têm cuidados médicos gratuitos da mais alta qualidade e têm ensino da mais alta qualidade e também gratuito pago pelas pessoas mais ricas. Se vocês agora olharem para isto e depois forem ver como é que é a sociedade B que parece mais igualitária quando vocês olham apenas para os rendimentos menos. Vocês vão ver que na sociedade B as coisas são completamente ao contrário. Na sociedade B os mais ricos dessa sociedade têm acesso a vários serviços e a várias benesses pagas pelo Estado a que os mais pobres não têm acesso como por exemplo excelentes universidades bons hospitais e bons bairros habitacionais bem policiados. Agora já não é tão óbvio assim que a sociedade B seja mais igualitária então a ver. Ela é mais igualitária quanto aos rendimentos mensais diretos das pessoas mas isso não é tudo que conta com respeito à vida económica das pessoas. Há muitos outros fatores relevantes entenderam? E reparem que nem sequer saí dos aspectos meramente económicos da igualdade. Ora, a igualdade não se reduz à igualdade económica. E é aqui que começam as nossas dificuldades filosóficas de maneira que sentem-se confortávelmente que agora vai começar a parte difícil. E a primeira ideia algo chocante é que ninguém sabe realmente o que é a igualdade em qualquer sentido mais integral que não se restringe à igualdade económica. E isto acontece porque qualquer tentativa de definir ou caracterizar melhor a igualdade num sentido mais integral vai depender de conceitos morais que estão muito longe de ser simples e óbvios e que exigem a nossa melhor atenção e o nosso melhor cuidado. Para começarem a compreender em que consiste a igualdade num sentido mais abrangente que não seja exclusivamente a igualdade económica considerem a história de Portugal que eu não sei se ensina hoje em dia alguma história de Portugal decentemente nas escolas portuguesas espero que sim. Até há poucas décadas nomeadamente antes do 25 de Abril de 74 portanto muito antes de vocês terem nascido as mulheres por lei ganhavam menos do que os homens mesmo que desempenhassem exatamente a mesma tarefa. E em países mais desenvolvidos como o caso do Reino Unido as mulheres não podiam votar como os homens até 1928 em Portugal as mulheres começaram a poder votar a partir de 1974 além disso até há algumas décadas grande parte dos empregos estavam legalmente vedados às mulheres reparem é importante compreender uma espécie portanto não se trata de dizer que no século XIX por exemplo na Europa as mulheres não queriam ser professoras universitárias ou não queriam ser juízes não é que elas não podiam legalmente ter essas profissões era proibido certas profissões estavam vedadas por lei às mulheres e há muitos outros exemplos de discriminações injustas deste género nos Estados Unidos da América por exemplo até muito recentemente era legal ter escravos e depois disso era ilegal os negros desempenharem certos tipos de atividades económicas ou terem certos empregos estes casos históricos são importantes porque nos dão uma ideia vaga mas esclarecedora por contraste daquilo que nós queremos dizer com igualdade num sentido mais abrangente que não apenas o sentido económico uma sociedade economicamente igualitária mas em que as mulheres não podem ser militares por exemplo não seria genuinamente igualitária seria uma sociedade discriminatória porém o que significa exatamente discriminar alguém neste sentido negativo como quando se impede uma pessoa de ser professor devido aos seus sexos ou devido à sua nacionalidade quando uma lei estabelece as condições para uma pessoa poder ser professora por exemplo quando é que essas condições são discriminatórias no sentido negativo injusto ou imoral do termo afinal quando a lei determina que para ser professor de física uma pessoa tem de ter certas qualificações académicas isso parece perfeitamente razoável qual é a diferença entre uma exigência razoável e outra exigência que não é razoável numa palavra a diferença é a arbitrariedade e a irrelevância que são conceitos muito vagos e difíceis de definir e é por isso que é difícil definir com precisão o que é a igualdade precisamente porque é difícil definir com precisão o que é a discriminação imoral ou injusta quando nós exigimos uma licenciatura em matemática ou em áreas associadas para poder ser professor de matemática isso não é arbitrário nem é irrelevante não é arbitrário nem irrelevante porque é muitíssimo improvável que quem não tem essas qualificações seja um bom professor de matemática mas exigir que para ser professor de matemática uma pessoa tem de ter uma certa nacionalidade ou ter um certo sexo ou ter uma certa altura ou ter um certo estilo de vida ou ter uma certa preferência sexual todas estas exigências são irrelevantes e arbitrárias porque não têm qualquer relação comprovada com as funções de um professor de matemática com estas reflexões em mente nós conseguimos então compreender melhor uma das condições importantes para que uma sociedade seja igualitária é preciso que não tenha obstáculos explícitos à liberdade das pessoas obstáculos que sejam arbitrários e irrelevantes uma mulher por exemplo que quer ser militar e quer estar em posições de combate e é impedida de o fazer por ser mulher ela foi imoralmente discriminada porque é uma interferência arbitrária na liberdade da mulher com base em considerações que são irrelevantes com respeito às suas funções só que nem todos os obstáculos importantes e imorais são explícitos alguns não estão na lei mas estão nas atitudes de desaprovação das pessoas até não há muito tempo era esquisito em Portugal e talvez não despeço também ser enfermeiro um homem ser enfermeiro simplesmente porque quase todas as pessoas que trabalhavam neste setor eram mulheres os homens não eram legalmente impedidos de serem enfermeiros mas eram digamos desencorajados de serem enfermeiros devido à censura social este é um aspecto importante mas que não é de esperar que tenha solução legislativa nós não conseguimos fazer uma lei de maneira a que as pessoas deixem de ser tolas e deixem de ser preconceituosas a outra face da mesma moeda deste tema é a ideia muito difundida e vocês veem isso nos meios de comunicação infelizmente de que basta olhar para as estatísticas para saber se há ou não há discriminação contra pessoas de certos grupos se estas pessoas estiverem mal representadas em profissões prestigiadas isto é simplesmente falso por exemplo se olharmos para certas profissões em certos países há muitas mais mulheres a estudar farmácia e licenciadas em farmácia e doutoradas nesta área do que homens é o que acontece aqui no Brasil mas é um erro inferir imediatamente que há aqui uma discriminação contra os homens seja essa discriminação explícita na forma de leis que impeçam os homens de tirar um curso de farmácia seja ela implícita na maneira como as pessoas tolas censurou os homens que optarem por essa carreira ou quaisquer outros obstáculos que os desencorajem de seguir essa carreira enquanto nós não fizermos outros estudos nós não sabemos ainda por que razão há mais mulheres a optar pela carreira de farmácia do que homens pode ser só uma questão de moda e o mesmo acontece claro no caso de profissões em que há muitos mais homens do que mulheres o simples facto de haver muito mais homens do que mulheres numa profissão não permite inferir automaticamente que as mulheres são explícita ou implicitamente impedidas ou desencorajadas de ter essas profissões é de prever que isso acontece em alguns casos mas é precipitado pensar que acontecem todos os seres humanos não são números e não são máquinas não é de esperar que exatamente 51% das pessoas de qualquer profissão sejam mulheres e exatamente 49% sejam homens só porque essa é a proporção dos dois secos na população em geral o que é importante é garantir que cada pessoa independentemente da sua etnia sexo orientação religiosa ou política estilo de vida ou outros fatores tenha o máximo de liberdade compatível com a mesma liberdade dada a todas as outras pessoas e isto levanta outra questão mais profunda e por isso mais importante e esta é talvez a ideia principal que eu gostaria de transmitir aqui para vocês é que as questões morais políticas e sociais são muito delicadas exigem muito cuidado da nossa parte e é simplesmente imoral tentar fugir do exame explicitamente ético da questão substituindo por conversa estatística os dados estatísticos são muito importantes mas não decidem por si as questões importantes quanto à justiça nem quanto à moralidade é simplesmente inadequado concluir que as pessoas são discriminadas injustamente só porque há mais homens do que mulheres ou vice-versa para concluir tal coisa nós precisamos de fazer estudos mais profundos e acompanhar mais de perto a situação o que tem também a vantagem de nos deixar numa posição muito melhor para conseguir comatar a injustiça se esta realmente existir muito bem considerem agora o seguinte ao passo que é óbvio que é imoral e injusto que uma mulher que desempenha as mesmas funções de um homem ganhe menos só por ser mulher e isso é felizmente hoje em dia proibido em Portugal e em muitos outros países desenvolvidos há outras práticas muito parecidas a esta que as pessoas aceitam com muita naturalidade hoje em dia e já agora faço aqui um parêntese reparem que este é um dos papéis importantes da filosofia quando a filosofia é feita seriamente é que liberta-nos dos preconceitos em que vivemos mergulhados preconceitos que são ideias sem fundamento que nos parecem óbvias só porque toda a gente aceita essas ideias fecha parênteses mas que práticas são essas? que práticas são essas que são discriminatórias mas que as pessoas aceitam com muita naturalidade hoje em dia e que acham que não são discriminatórias e as duas dessas práticas duas pessoas desempenham na prática as mesmas funções ou funções equivalentes mas uma ganha mais porque tem mais anos de serviço aí é uma segunda prática essas mesmas duas pessoas uma delas ganha mais simplesmente porque tem mais qualificações escolares ou académicas hoje em dia nós aceitamos com muita naturalidade este tipo de situações mas se duas pessoas desempenham exatamente as mesmas funções a menos que nós provemos adequadamente que uma delas seja pela sua experiência seja pelas suas qualificações académicas é mais eficiente nas suas funções a menos que isto se prove este tipo de discriminação é imoral e injusto é tão imoral e injusto como pagar menos às mulheres do que aos homens ou pagar menos aos negros a diferença traçada entre pessoas é injusta porque é arbitrária e irrelevante não seria arbitrária nem irrelevante caso se provasse adequadamente que a pessoa menos qualificada ou a pessoa com menos experiência é menos eficiente no desempenho das suas funções e este tema conduz-nos de novo à componente económica da igualdade e eu vou esclarecer aqui vários aspectos que eu penso que é importante para a vossa formação e uma das conclusões chocantes que nós vamos chegar como vocês vão ver é que é talvez impossível na maior parte dos casos saber o que seria economicamente justo e a segunda ideia chocante é que mesmo que conseguíssemos saber o que é economicamente justo em todos os casos e mesmo que conseguíssemos garantir a completa justiça económica numa sociedade essa sociedade não seria só por isso integralmente moral mesmo considerando apenas os aspectos económicos ok então eu tenho aqui algumas ideias bem polémicas para vos abrir o meu apetite vamos começar por compreender o que é a justiça económica enunciando um princípio muito simples e o princípio é este há justiça económica plena desde que ninguém se aproprie injustamente da riqueza de outra pessoa o que isto quer dizer é que se ninguém explorar ninguém se ninguém roubar ninguém então há plena justiça económica pensem assim numa sociedade uma dada pessoa cria um certo número de unidades de riqueza se ninguém se apropriar injustamente dessa riqueza seja porque roubou ou seja porque é patrão dela e a explora se ninguém fizer isso então há justiça económica mas há injustiça económica quando a pessoa que produz por exemplo dez unidades de riqueza fica só com três dessas unidades de riqueza porque as outras sete ficam na mão de outras entidades seja o Estado seja um ladrão seja um patrão quando isto não acontece quando ninguém se apropria indevidamente da riqueza que outra pessoa criou não há justiça desculpem não há injustiça económica isto é um primeiro aspecto importante para compreender o que é a justiça económica porém precisamos esclarecer um segundo aspecto crucial que é a ideia de que a economia não é um jogo de soma zero como vocês já viram num inquérito que eu vos fiz ao contrário de outras relações económicas desculpa ao contrário de outras relações humanas as relações económicas a economia a maneira como a economia funciona não é um jogo de soma zero por exemplo num jogo de futebol é um jogo de soma zero porque só há uma maneira da equipa A ganhar é fazer a equipa B perder não há maneira de ganhar em as duas o campeonato para que uma ganha a outra tem de perder e isto acontece nos desportos em todos os desportos mas a economia infelizmente não é assim só que para explicar isto eu vou usar um exemplo muito simples imaginem que quatro pessoas foram parar a uma ilha deserta na verdade a duas ilhas desertas ficaram duas pessoas de uma ilha deserta e ficaram outras duas pessoas de uma outra ilha muito distante da primeira as pessoas da ilha A e as pessoas da ilha B não têm qualquer contato entre elas as ilhas são semelhantes mas agora imaginem que para se alimentar cada pessoa precisa vamos simplificar as coisas todas cada pessoa precisa de apanhar dois peixes e dois poucos por dia para se conseguir alimentar acontece que na ilha A as duas pessoas descobrem muito rapidamente que uma delas consegue sem dificuldade apanhar quatro peixes em menos de uma hora só que esta pessoa que é muito boa a apanhar peixe é terrível a apanhar cocos e ela demora horas sem fim só para conseguir apanhar um coco a outra pessoa é exatamente o contrário ela é muito eficaz é muito eficiente a apanhar cocos e ela consegue apanhar quatro cocos em menos de uma hora mas se tiver de pescar ela fica o dia inteiro a tentar pescar e ela mal consegue apanhar um peixe ora muito sinceramente estas duas pessoas decidem fazer o que? bom decidem cooperar em vez de cada uma delas passar o dia inteiro para conseguir apanhar os dois cocos e os dois peixes que precisa para se alimentar uma delas só apanha peixe e a outra só apanha cocos e depois partilham as coisas umas com as outras o resultado agora é incrível ficaram ambas mais ricas porque só trabalham uma hora por dia em vez de trabalhar o dia inteiro para garantir o seu alimento só trabalham uma hora por dia o resto do tempo podem dedicá-lo a melhorar a habitação ou procurar outros pontos de comida ou talvez até fazer um barco para tentar sair da ilha as duas pessoas ficaram mais ricas porque cooperaram entre si e nenhuma delas roubou a outra é isto que significa dizer que a economia não é um jogo de soma zero as duas podem ficar mais ricas ao mesmo tempo agora compare isto com as pessoas da ilha B neste caso elas recusaram-se a cooperar porque elas defendem o princípio filosófico de que cada pessoa deve fazer tudo ou seja elas são contra a divisão do trabalho e por isso elas passam as duas o dia inteiro a apanhar cocos e a pescar e depois cada qual come exatamente aquilo que apanhou sem roubar a outra só que chegam as duas ao fim do dia sem ter tempo para fazer outras coisas porque gastam o dia todo só para encontrar alimento estas duas pessoas da ilha B são muito mais pobres do que as pessoas da ilha A e como vocês veem neste exemplo simples o facto de as pessoas da ilha B serem mais pobres do que as pessoas da ilha A não se deve ao roubo nem à exploração as pessoas mais ricas da ilha A não são ricas por terem roubado as pessoas da ilha B são mais ricas porque são mais eficientes a criar riqueza mas se a economia fosse um jogo que são uma zero a única maneira que as pessoas da ilha A teriam de ser mais ricas do que as pessoas da ilha B seria roubar ou explorar as pessoas desta ilha ok apliquem isto agora à economia do mundo real o simples facto de vocês verem por exemplo um romancista muito rico porque vende milhões de livros e outro bastante modesto ou até pobre porque vende poucos livros não permite inferir imediatamente que o romancista rico só é rico porque roubou do romancista pobre portanto o simples facto de haver diferenças imensas de riqueza entre as pessoas não significa que as pessoas mais ricas só são ricas porque exploraram ou roubaram as pessoas mais pobres talvez isso aconteça em muitos casos mas para saber se isso aconteceu é preciso ir ver os promenores esta é a primeira lição a segunda é que naquelas duas ilhas há justiça económica porque a riqueza de cada pessoa criada a riqueza que cada pessoa cria não é individamente apropriada por outra a pessoa pesca dois peixes e come dois peixes quando ela pesca quatro peixes e só come dois é porque trocou com a outra pessoa que apanhou quatro cocos e me dado dois cocos a ela ninguém se apropriou da riqueza de ninguém mas a segunda lição é desencorajante quando vocês a aplicam ao mundo real da economia da nossa vida social atual e é desencorajante porquê? bom porque a nossa vida económica é tão complexa mas tão complexa e tem tantas mas tantas transferências arbitrárias e injustas de riqueza de umas pessoas para as outras que ninguém sabe de ciência certa qual é a riqueza que realmente produz quantas unidades de riqueza produz um professor de filosofia em comparação com uma pessoa que apanha o lixo ninguém sabe e ninguém está muito interessado em saber até porque talvez se descobrisse que é a pessoa que apanha o lixo que produz muitíssima mais riqueza do que o professor de filosofia que ganha dez vezes mais do que ela esta é a primeira ideia chocante por mais que se aceite um princípio filosófico de aparência inócua quanto à justiça económica que nos diz que o importante é ninguém se apropriar indevidamente da riqueza alheia a dificuldade central aqui é empírica e não filosófica ninguém sabe realmente em sociedades muito complexas como a nossa qual é a riqueza que cada qual produz isso é chocante grande parte das pessoas só consomem a riqueza que os outros produzem como é o caso presumivelmente dos professores de filosofia outras pessoas ganham riqueza só porque fazem tulices que as outras pessoas estão dispostas totalmente a pagar só para ver como é o caso dos jogadores de futebol mas falando honestamente ninguém sabe realmente qual é a riqueza que produz e isto é chocante antes de avançarmos para a próxima ideia chocante é importante que compreendam que o princípio filosófico de aparência inócua afinal não é assim tão inócuo nomeadamente porque é incompatível com o pressuposto comum de que a única questão relevante com respeito à justiça económica é a distribuição da riqueza sem ter em consideração quem criou essa riqueza é um erro pensar que a riqueza está digamos à nossa frente por magia sendo agora só uma questão de distribuí-la pelas pessoas talvez isso aconteça em alguns casos em casos de recursos naturais muito fáceis de captar mas é simplesmente falso em quase todos os outros casos a riqueza é criada e não meramente distribuída e qualquer distribuição da riqueza que não tenha em conta quem criou a riqueza é simplesmente imoral antes de avançarmos para a nossa segunda ideia chocante consideremos agora duas sociedades complexas como a nossa a sociedade A é muitíssimo mais igualitária mas toda a gente é bastante pobre os mais ricos desta sociedade mal ganham 300 euros por mês os mais pobres ganham 200 euros por mês toda a gente é bastante pobre mas é toda a gente mais ou menos igual economicamente agora a sociedade B em contrário não é igualitária economicamente as pessoas mais ricas ganham 60 mil euros por mês são riquíssimas e depois há pessoas que em comparação com elas são muito pobres porque só ganham 2 mil euros por mês a pergunta agora é qual das duas sociedades é mais justa economicamente quem imagina que a economia é um jogo de soma zero dirá indiretamente que é a sociedade A simplesmente porque é mais igualitária mas nós já vimos que esta inferência é falaciosa na sociedade B as pessoas que são mais ricas talvez sejam mais ricas sem roubar nem explorar ninguém e talvez até na sociedade A se encontre muito mais exploração e roubo da riqueza alheia muito bem mas para efeitos de discussão imaginem que nas duas sociedades não há injustiça económica porque ninguém rouba ninguém ninguém explora ninguém isto significa que nem a sociedade A é mais justa economicamente nem a sociedade B é mais justa economicamente do que a outra são apenas diferentes mas a diferença não diz respeito à justiça económica não diz respeito à vida moral diz respeito apenas à riqueza é preferível viver na sociedade B apesar de ser mais desigual simplesmente porque as pessoas mais pobres da sociedade B são bastante mais ricas do que as pessoas da sociedade A agora reparem que as pessoas invejosas vão rejeitar aquilo que eu acabei de dizer uma pessoa invejosa prefere viver só com 300 euros por mês e passar fome desde que ninguém ganhe mais do que ela do que viver confortavelmente com 2 mil euros por mês numa sociedade em que há outras pessoas que ganham mais de 200 vezes mais do que aquilo que ela ganha mas a inveja por mais que nós lhe demos digamos um ar qualquer de justificação moral a inveja não é um bom ponto de partida para pensar cuidadosa e honestamente acerca da justiça económica passamos então agora à segunda ideia chocante voltemos às nossas duas ilhas desertas nós vimos que em nenhuma das duas ilhas desertas há injustiça económica e também não há injustiça económica entre elas há apenas uma grande diferença de riqueza porque numa das ilhas as pessoas cooperam entre si e na outra cada um faz as coisas por si próprias sem cooperação mas será que se conclui então do simples facto de não haver justiça de não haver injustiça económica que nós temos dessas duas ilhas A e B uma vida integralmente moral para vermos o que isto quer dizer nós vamos imaginar de novo duas ilhas a primeira é aquela ilha A em que as pessoas cooperam e por isso ficam mais ricas as duas só que isto é tudo o que elas fazem nesta primeira ilha as pessoas são muito ciosas quanto ao que é de quem quem produziu esta unidade de riqueza por conta delas quem apanhou o peixe cada qual apanha o coco do outro ou o peixe do outro mas é apenas troca por troca tudo muito bem contado ninguém explora ninguém mas também ninguém é generoso com ninguém então quando uma das pessoas adoece ou cai de uma falésia e tem um acidente a outra limita-se a trabalhar só para si até a primeira recuperar ou morrer talvez até a ajude mas se a ajudar vai registrar cuidadosamente toda a riqueza que lhe deu enquanto estava doente para que ela lhe restitua essas unidades de riqueza assim que recuperar da sua doença ou acidente na outra ilha as coisas são muito diferentes porque aquelas duas pessoas são generosas e altruístas quando uma delas adoece a outra ajuda sem lhe pedir seja o que for em troca quando a primeira recupera apenas cultivam a sua amizade e têm gosto em ser solidárias e este é o conceito importante aqui que eu quero que vocês compreendam bem o conceito de solidariedade se vocês forem aos dicionários de língua portuguesa tal como os dicionários de língua inglesa também eles registram um conceito de solidariedade quando eles vão definir a palavra solidariedade definindo-a como mera cooperação mero mutualismo em que as pessoas ajudam-se mutuamente não é isso que eu quero dizer com solidariedade nós não temos uma outra palavra portanto eu tenho que usar esta palavra mas com um significado diferente eu quero dizer que na ilha as pessoas não são solidárias são apenas cooperativas a cooperação é uma coisa ótima mas é simples o mutualismo é uma espécie de egoísmo iluminado a pessoa faz aquilo que é do seu interesse fazer é do seu interesse apanhar os cocos para o outro porque está à espera que o outro apanhe os pés para mim é simples mutualismo é fazer ao outro e esperar que o outro faça a mesma coisa é do interesse de cada uma daquelas pessoas cooperar com a outra porque elas ficam melhor se cooperarem do que se não cooperarem mas quando ajudar a outra pessoa é um custo sem recompensa as pessoas da ilha não se ajudam e é esta ajuda que eu chamo solidariedade e altruísmo é quando as pessoas se ajudam por razões exclusivamente morais e não porque isto acaba no fim por ser o melhor para elas e é aqui na solidariedade que eu identifico a vida genuinamente moral até aí é só cooperação entendem? é só mutualismo assim em termos mais técnicos e rapidamente a diferença em termos um pouco mais técnicos é a seguinte quando uma pessoa não faz uma coisa que seria solidário fazer ela não está a fazer uma coisa imoral ela está apenas a agir de uma maneira que não é virtuosa nem é significa que ela não é uma pessoa moralmente excelente mas quando uma pessoa não coopera depois de ter cooperado com ela ela está a fazer uma coisa imoral ela não está apenas a fazer uma coisa que fica digamos aquém de uma vida moral integral e de excelência agora por que razão é que esta ideia é chocante? porque é como pensar que caso tivéssemos uma sociedade inteiramente justa em que ninguém se apropriasse da riqueza de ninguém é como pensar que nesse caso teríamos uma vida integralmente moral mas isto é falso meus queridos é falso mesmo que consideremos apenas a parte económica da vida humana e é claro que aqueles aspectos da vida humana que são relevantes para a justiça não se reduzem como vimos à vida económica mesmo que tivéssemos uma sociedade economicamente justa seria ainda injusta caso as mulheres fossem impedidas de ser por exemplo militares de combate ou caso os homens fossem impedidos de ser enfermeiros ou caso as pessoas negras fossem impedidas de ser presidentes da república por outro lado mesmo que tivéssemos uma sociedade em que ninguém fosse arbitrariamente impedido de fazer o que quer fazer e em que ninguém se apropriasse indevidamente da riqueza alheia mesmo aí isso não garantiria só por si que essa sociedade seria integralmente moral para termos uma sociedade integralmente moral é preciso ainda a solidariedade a generosidade o altruísmo só isso garante uma vida moral significativa a simples justiça é apenas mutualismo e o mutualismo é o grau zero da vida moral o grau abaixo do qual a vida é simplesmente imoral mas o grau zero da vida moral não é ainda uma vida integralmente moral nós já estamos chegando perto do fim e eu quero terminar chamando a atenção para uma terceira ideia ainda mais chocada imaginem vocês que nós temos uma sociedade como a portuguesa mas sem a exploração económica que nós temos na sociedade portuguesa em que várias pessoas se apropriam indevidamente da riqueza das outras e imaginem que nós não temos qualquer discriminação imoral com base na etnia com base no sexo ou com base seja no que for imaginem ainda que várias pessoas vivem uma vida de integridade moral como é o caso imaginário do Pedro o Pedro é um jovem extraordinário como com certeza alguns de vocês são o Pedro descobriu que é imoral consumir quaisquer artigos de origem animal porque ficou a saber que os animais não humanos são terrivelmente maltratados pela indústria alimentar apesar do Pedro gostar muito de leite e de carne deixou de consumir esses produtos para não contribuir para o sofrimento dos animais além disso conseguiu um emprego muito bom numa empresa de computação e ganha quase 4 mil euros por mês mas porque ele é uma pessoa moral decidiu que vive perfeitamente bem só com 1.500 euros e doa o resto do seu dinheiro em instituições de caridade que em África ajudam as 30 mil crianças que morrem por dia à fome e porque sabe que é importante haver bancos de sangue ele é doador voluntário de sangue e todos os meses passa dois dias numa escola gratuitamente ensinando programação a crianças e jovens o Pedro é realmente um jovem extraordinário como alguns de vocês são porém quando um dia lhe aparece um cancro depois de ter caído da bicicleta ele vai ser tratado exatamente como qualquer idiota que nunca deu um centavo da sua vida nem um minuto da sua vida para ajudar solidariamente os outros seres humanos e é por isso que em conclusão vos deixo uma mensagem muito deprimente nós vivemos numa sociedade que não é apenas imoral e despersonalizada é uma sociedade inacreditavelmente imoral e despersonalizada e só não parece porque somos herdeiros de sociedades que eram mil vezes piores do que a nossa esta é uma mensagem deprimente mas eu quero também deixar uma mensagem de esperança porque significa que se nós olharmos para a história recente da humanidade nós vemos que se tentarmos melhorar as coisas aos poucos depois de clarificar bem os conceitos filosóficos fundamentais e depois de termos feito os estudos empíricos relevantes nós conseguiremos aproximarmos de uma sociedade integralmente moral o que certamente não irá contribuir para uma sociedade melhor é a insistência em preconceitos ideológicos simplistas como a ideia de que a economia de mercado resolve todos os problemas da justiça económica ou a ideia oposta de que só um Estado que centralize toda a economia consegue esse objetivo se há uma lição a tirar do progresso inegável dos últimos dois séculos é que com humildade e com imparcialidade ideológica com reformas sucessivas e com base em estudos cuidadosos das coisas nós conseguimos realmente melhorias inimagináveis para o nosso ano passado nós já conseguimos melhorias que eram inimagináveis para as pessoas do século XIX por isso talvez uma sociedade integralmente moral que eu sou capaz incapaz de imaginar como seria talvez essa sociedade seja exatamente aquilo que vocês jovens de hoje vão conseguir ajudar a construir no futuro e eu espero que sim muito obrigado e eu espero que sim